Tio, tira, vai! Vai! Próxima quinta, às 19h10. Na Warner... Harry, Robin e Hermione planejam descobrir e destruir o segredo do poder de volta. Mas as forças do mal ameaçam... Agora vai sair, hein? A Warner estreia o início do fim da história que marcou uma geração inteira. Tá saindo? Sim, não. Sim, não. Tem que puxar embaixo aí, ó. Ai, não vai sair. Vai sair. Vai sair. Tá bem, tá maluco? Esse pé tá mais pesado. Quer tentar o outro? Eu acho que a arte, a música, o skate são coisas que tem sempre atreladas. Meu pai... Eu passei bastante tempo aqui nesse lugar. Fazendo pano de dominação mundial. Assim não. Tem que puxar por baixo. Por aqui, ó. Por aqui. Esse lance de modelagemzinha. Eu fazia desde que... Uma época que virou muito moda os nomes de propósito assim. E aí eu comecei a pirar e fazer uns bichinhos. Aí eu saí espalhando eles pela casa. Ficava meio que escondendo dentro de flor. Tem que puxar por trás, pede ajuda, Gigi. Pede a Giovanna pra te ajudar. Pede a Giovanna pra te ajudar. O que que foi? Peraí, espera. Ah, quer que ajuda. Deixa ela acabar de tomar. Dá pra te ajudar. Se tiu, hein? Se tiu, hein? Sempre gostei de moda. Desde que eu me lembre, eu tinha uns sete anos. E aí uma vez eu vi a Patricia Maxx na TV com a saia de lombada e um top. E eu saí correndo gritando. Vó, faz igual pra mim, faz igual pra mim. E aí ela fez exatamente a saia da Patricia Maxx. E eu não tirava mais do corpo assim. Então mesmo que às vezes eram umas coisas bregas, eu tinha muitas peculiaridades que eu já tinha e próprio, mas eu sabia o que eu gostava, o que eu queria. E depois que eu comecei a andar de quente, era uma das coisas que mais me chamava atenção, na verdade, no começo. Tipo, a gente, não só andar de quente. Eu gostava da galera, que eu dava, eu tinha uma bonita roupa dos meninos e no começo eu meio que tentava traduzir isso pra mim. Assim você aperta, Beca, mas... Não. Mostra pra ela, Diogona. Diogona, mostra pra ela como é que faz. Eu comecei a fazer por causa dos trabalhos, assim, de desenvolver coleções, fazeria, 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 a minha própria marca. Então eu queria aprender um pouco melhor. Diogona, mostra pra Rebeca onde ela puxa, pra depois tirar a bola. Ô, tio! Eu tô jogando aqui no joguinho. Não, não tô, não! Olha, Giovana tá quase conseguindo. Esse tio, esse tio, nem pra dar mole, tio. Só o letinho. Vai tirar o cadastro inteiro. Sou eu, tá? Eu vou te fazer a linha com a Elma, acho que eu venho no ver, porque vai pegar uma roupa com cara de menina, mas fazendo isso a menina. Tantas meninas estão andando skate hoje, porque você já tem uma cara com mais stress, que você quer saber ter movimento, você não precisa causar uma calça gigante, que o menino é legal de ler, hein? É, eu acho que pelo fato de você conseguir andar skate, e a menina, acho que minha irmã é muito mais interessante. não é porque ela é menina e ela anda skate, que ela vai estar de qualquer jeito, ela tem o negócio, ela vai colocar o batom, arrumar o cabelo, pintar o cabelo junto com a roupa, e ela vai ficar descolada. Eu acho que isso é muito Karen Jones. É exatamente assim que eu uso as minhas camisetas. Espero que vocês não aguardem a ver com a ajuda. Quando eu era adolescente, eu era totalmente anti-maquiagem, anti-cuidado cabelo. Tá saindo, puxa! Sério, nenhuma mulher aparece na TV sem maquiagem. Nenhuma, nenhuma. Tipo, nem pra foto, nem pra TV. E é bizarro a diferença que dá. Tá puxando errado, tem que ser por baixo. Muita maquiagem, porque vai derreter. Então, meio que se eu tenho alguma... Vou fazer alguma foto, alguma coisa, eu faço um rimeuzinho, um protetor solar com base. Mas meio que é isso. Eu já tenho cara de... Muito nova. E aí, quando eu comecei a pintar, eu pensei, meu tipo, então fica muito retardado. Conseguiram? Êêêêêêêêêêêêê! Aí eu queria fazer, aí eu falei, o que não vai fazer mesmo? Vou fazer. Eu quis tirar. Eu também! Eu também! Eu vou tirar. Êêêêêêêêêêêêêê! E aí